Amados e queridos irmãos, irmãos e irmãs, realmente eu fico surpreendido com a fé de vocês, mesmo quando mudamos o horário para as cinco e meia, vocês vieram e graças a Deus estamos aqui nessa noite. Estamos orando pelo mês de julho, pedindo que Deus nos dê um ano diferente e nós precisamos clamar muito, porque eu sinto da parte de Deus, que a humanidade precisa aprender com esta pandemia, a respeitar ao Senhor, a não pisar os seus mandamentos, a não zombar das suas leis e a honrá-lo como um Deus. Amados, ouvimos o Evangelho que conta uma história, uma parábola, Jesus que contou essa história, e nessa história Jesus fala de um homem muito rico, que se banqueteava todos os dias, e na sua porta existia um pobre, morrendo de fome, doente, cheio de iscares, cheio de chagas, os cachorros lambiam as feridas daquele homem, pobre e doente, e o nome deste homem era Lázaro. E aquele homem rico, não lhe dava nem as sobras da sua casa. Quando nós lemos esse texto, num primeiro momento, nós podemos pensar, que o problema daquele homem, era ele ser rico. Que o inferno dele, foi por causa da sua riqueza, e o céu do Lázaro, foi por causa da sua pobreza. Errado. Não é nada disso que Jesus quer nos falar. Não era o fato daquele homem ser muito rico, de ter tantos bens, ao ponto de esbanjar, com banquetes diariamente, que o levou ao inferno. E nem foi porque Lázaro era pobre, doente, e os cachorros lambiam suas feridas, que ele ganhou o direito ao céu. Não. O problema deste homem rico, que não sabemos nem o nome dele, normalmente se fala de rico é pulão. O rico apegado às suas riquezas. O problema deste homem, dentro da mentalidade bíblica, é que ele não tinha o temor a Deus. Ele não temia a Deus. Qual era o problema daquele homem rico? Não temia a Deus. O temor a Deus, é um dos sete dons do Espírito Santo, que nós recebemos no batismo. A sabedoria, primeiro, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade, e o último, o temor de Deus. O temor a Deus, portanto, é um dos dons do Espírito Santo. O bispo Santo Hilário, do quarto século, ele diz, citando o Salmo 127, versículo 1º, Feliz és tu, se temes o Senhor, e trilha seus caminhos. Todas as vezes, que nas Sagradas Escrituras, se fala do temor do Senhor, não se fala do temor isoladamente, como se bastasse somente o temor a Deus, para a pessoa progredir na perfeição da fé. O temor está ligado, acompanhado a outras virtudes, que nos ajudam a entender, a compreender, a natureza da perfeição da vida cristã. Quem é que está fazendo a benção da noite comigo? Levanta a mão. Infelizmente, são poucas as pessoas que estão perdendo, às dez da noite, talvez vocês estejam assistindo novela, ou sei lá outra coisa, dormindo, mas nós estamos na benção da noite, às dez da noite, todos os dias, pregando sobre a perfeição cristã. Então, esse dom, por exemplo, ele está intimamente ligado ao dom da temperança, que é um dos dons, que é, aliás, que é uma das virtudes, melhor dizendo, ele está ligado à virtude da temperança, que é um dos quatro, quatro virtudes, cardeais ou morais, e está ligado também à virtude teologal da esperança. Assim aprendemos, diz Santilário, na palavra de Deus, naquilo que Salomão diz no livro de Provérbios, capítulo 2, de 3 a 5, Se suplicares a inteligência, e pedires em voz alta a prudência, se andares a sua procura, como procuras o dinheiro, e te lançares no seu encalço, como procuras um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor. Diga comigo, suplicar a inteligência, pedir em voz alta a prudência, procurá-lo como se procura dinheiro, procurá-lo como se procura dinheiro, empenhar-se como se procura um tesouro, empenhar-se como se procura um tesouro, aí compreenderás o temor do Senhor. Aí compreenderás o temor do Senhor. Mas o que é o dom do temor do Senhor? O que é esse dom? É um hábito sobrenatural, pelo qual o homem justo, sob a influência, do Espírito Santo, adquire a docilidade especial, para submeter-se totalmente a divina vontade, por reverência à existência e à majestade de Deus, que pode infligir-lhe um mal. Então, o temor ao Senhor, diga, é um hábito sobrenatural. O temor do Senhor é um hábito sobrenatural. Pelo qual o homem justo, pelo qual o homem justo, homem e mulher, no sentido genérico. Sob o impulso do Espírito Santo, sob o impulso do Espírito Santo, adquire a docilidade, adquire a docilidade, para submeter-se, para submeter-se, à vontade divina, à vontade divina, por reverência, por reverência, à existência e à majestade de Deus. À existência e à majestade de Deus. Existem quatro tipos, de temor. Eu vou dizer isso e vocês vão repetindo. Primeiro tipo, mundano. Mundano. Serviu. Serviu. Filial. Filial. Inicial. Inicial. Quantos e quais são? Primeiro, mundano. Mundano. Serviu. Serviu. Filial. Inicial. Mundano é aquele medo, que a pessoa não tem, de ofender a Deus. Por exemplo, numa perseguição à fé. Alguém chega, bota o revólver na cabeça, como está acontecendo no mundo todo. Você é cristão? Não. 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 Às vezes eu vou. Você é ou não é? Não. Eu não sou, não. Esse medo, é um medo mundano. Esse temor é mal. haja vista que põe seu fim no mundo e dá completamente as costas a Deus. Foge de uma pena temporal, caindo numa culpa diante de Deus. Então, o temor mundano é o temor de perder um emprego, de perder a vida e por isso a pessoa nega a sua própria fé em Deus. Nega. O serviu. O temor serviu. Impulsiona a servir a Deus, a cumprir sua vontade em razão dos males que nos adiviriam se não agíssemos assim. Esse temor é imperfeito. Diga, o temor serviu é imperfeito. O temor serviu é imperfeito. Por quê? Porque nos faz evitar o pecado, que é uma coisa boa, ordena-se a Deus como fim, não considerando a pena como o único mal. Porém, ele é imperfeito porque a pessoa teme a Deus por medo de castigo, teme a Deus por medo do inferno, teme a Deus por medo que Deus de repente não abençoe seus negócios. Ela vai à igreja, ela vai ao domingo, ela comunga, ela reza, mas por medo de que se ela não fizer isso, Deus lhe castigue. Temor serviu. O temor inicial está entre o temor serviu e o temor filial. É aquele em que se foge da culpa, principalmente porque é uma ofensa a Deus, mas mesclando-se com certo amor, com certo temor da pena e esse temor ele é melhor do que o serviu, mas não é ainda o temor filial. A pessoa fica, né? Qual é o temor real, verdadeiro, agradável a Deus? É o temor filial. Chamado de reverencial o casto. Impulsa o homem a servir a Deus e a cumprir sua divina vontade. Fugindo da culpa somente porque ofende a Deus e a alma tem medo de separar-se de Deus. Eu não vou pecar porque vai ofender o meu Deus que eu amo. Só por isso, não é porque ele vai me castigar, não é porque eu vou para o inferno, não é porque minha vida não vai ser abençoada, não, é porque eu não quero me separar dele. Chama-se filial porque é próprio dos filhos perder, temer, aliás, é próprio dos filhos temer a perda e a separação do pai. Esse temor é claramente bom e perfeito. Foge-se da culpa sem levar em consideração a pena. Diga comigo, Senhor, me dê a graça do temor filial. Três atos principais do temor a Deus, eu vou apenas ler para ser bem rápido. Primeiro, um sentimento vivo da grandeza de Deus e consequentemente um extremo horror ao menor dos pecados que ofendam a infinita majestade de Deus. É uma alma atenta. Segundo, uma viva contrição dos menores pecados cometidos porque eles ofenderam a Deus infinito e infinitamente bom. De onde nasce o ardente desejo sincero de reparação pela multiplicação dos fatos de sacrifício e de amor. a pessoa passa a ofertar a Deus pequenos sacrifícios jejum abstinência penitência adoração cuidar do próximo por causa daquilo que de ruim ela fez no passado ela repara a comunhão reparadora das primeiras sextas-feiras do mês a comunhão reparadora dos cinco primeiros sábados do mês do ano né? Terceiro um cuidado atento para fugir das ocasiões de pecado como se ele fosse uma víbora diz Eclesiástico 21 2 foge do pecado como se foge de uma serpente por conseguinte uma grande aplicação em conhecer em tudo que Deus quer a nosso respeito para conformar ele a nossa conduta é o desejo de santidade é o desejo de agradar a Deus é o desejo de ser o mais puro possível Senhor eu sou fraco Senhor eu tenho dificuldade Senhor eu sou tentado mas eu quero te amar e por isso eu não vou me deixar levar tão facilmente pelo pecado e para isso eu fujo do pecado Eclesiástico 21 2 como se foge de uma serpente para terminar qual a necessidade deste dom do temor a Deus preste atenção qual a necessidade esse dom é necessário para evitar o excesso de familiaridade com Deus isso aqui é muito sério liturgia preste atenção isso ministros de eucaristia preste atenção isso ministros de cura consagrados músicos preste atenção isso o que é esta este excesso de familiar familiaridade com Deus aqueles que são tentados a esquecer a grandeza de Deus e a infinita distância que nos separa dele e começam a comportar-se diante dele e das coisas sagradas com liberdades inconvenientes falando com excessiva ousadia tratando de igual para igual e a nossa geração esta geração atual tem sido uma geração que tem levado Deus na chacota e na brincadeira como se Deus fosse o meu companheiro o que é esse excesso de familiaridade o cara lá de cima isso é modo de falar com Deus isso não é modo de falar com Deus o cara lá de cima isso não é modo de falar com Deus esta familiaridade que me faz vir para a igreja de shortão ou com certas roupas que não deviam ser usadas nem na rua imagine na igreja cristão não tem duas roupas uma da igreja e outra do mundo ele deve ter uma só a mulher de Deus ela é uma mulher casta no pensar no falar no vestir e no comportar se e o homem também se eu entro nessa capela onde está o santíssimo sacramento a primeira coisa que eu devo fazer é fazer uma genuflexão bem feita porque tem uns que dão coice diante do santíssimo não genuflexão é dobrar o joelho diante do santíssimo diante do altar uma vênia diante do altar uma vênia profunda diante de uma imagem sagrada uma vênia simples mas hoje a gente está numa geração em que Deus é o cara lá de cima onde se brinca com Deus onde se faz piada com Deus onde se faz filme de lorota com Deus e os cristãos anestesiados como cavalo pelo morcego e aí tudo hoje é normal é natural o temor a Deus esse temor filial deve existir em nós e deve nos levar a dizer Deus é Deus é o Senhor Todo-Poderoso é Santo 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 e diante dele nós devemos respeitar se você tem uma cruz benta no seu pescoço um escapulário você não pode viver de qualquer jeito aquilo é Santo nós não podemos tratar a Deus de igual para igual sem dúvida Deus convida algumas almas santas a uma doce intimidade e a uma surpreendente familiaridade porém compete a ele tomar a inociativa e não é nós hoje tudo é a misericórdia de Deus se comunga em pecado se entra na igreja de qualquer jeito como se vai para academia ah vou aproveitar que eu venho da academia vou logo a missa cumpro logo a minha obrigação não você vai para o fórum de shortão não vai você vai falar com governador com celular ligado governador falando e você atendendo telefone autoridade você vai não você não vai para o fórum de qualquer jeito então você não pode ir eu não posso ir de qualquer jeito para a igreja e nós que estamos no altar nós que estamos com Deus e servimos as coisas de Deus as coisas santas precisam ser tratadas santamente isso daqui não é uma mesa é um altar que foi consagrado ao serviço de Deus eu não posso tratar de qualquer jeito as coisas da liturgia a santa comunhão não podem ser vividas de qualquer jeito amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado levante a mão para o céu senhor obrigado por essa chuva mas nós te pedimos se for da tua vontade mande-a para outro bairro para que nós possamos continuar celebrando para que possamos continuar celebrando senhor tenha misericórdia tenha misericórdia mande os teus anjos mande os teus anjos levarem essas nuvens carregadas carregadas levarem essas nuvens carregadas para um outro local para um outro local nós nos submetemos a tua vontade nós nos submetemos a tua vontade mas se for a tua vontade mas se for a tua vontade limpe esse céu senhor limpe esse céu mande essa chuva para outros bairros mande esta chuva para outros bairros amém amém